Vamos responder essa pergunta aqui, dificuldades no relacionamento. Você conhece alguém? Conhece alguém que tem dificuldade nos relacionamentos, dificuldade na sua comunicação? Conhece? Deixa aqui, eu conheço. Ou se for alguém bem intimamente, coloca assim, hashtag intimamente. Relacionamento é o poder. Relacionamento, como eu digo, você pode ser mestre ou desastre nos seus relacionamentos. Depende da forma que você se conecta com pessoas. Depende da importância que você dá pra conexão com pessoas. Primeira coisa que eu vou te dizer é, pare de colocar responsabilidade pro outro e traga responsabilidade pra você. O que é que você pode fazer? Pra mostrar a pessoa que você é. Pra mostrar a sua melhor versão, não a sua versão medíocre. A sua melhor versão. Olhe no olho da pessoa ao conversar com ela. Olhe no olho. Ai, mas eu tenho uma vergonha de olhar, eu fico assim. Não, postura. Olhe nos olhos das pessoas. Chame as pessoas pelo nome. Ao conversar com a pessoa, solte o celular. Pare de olhar pro lado. A não ser quando é uma live, você precisa ler a pergunta. Segunda coisa. Fale sobre o que você sente, o que você pensa. Seja assertivo na sua comunicação. Eu falo que tem três tipos. Eu não, né? Psicologia. Fala que tem três tipos de comunicação. Agressiva. É mais ou menos assim. Você não faz nada certo, né? Se você fizesse direito, a gente não tava desse jeito. Eu não assumo a responsabilidade. Boto a culpa no outro. Você. E aí é desse jeito. Com esse olhar. Com essa entonação. Com esse nível de energia. Agressivo. Consequências. Catastróficas. Segundo tipo de comunicação. Comunicação passiva. Eu não falo. Eu guardo. E aquilo fica me remoendo. E eu guardo. Eu não expresso. Consequência. Relacionamento negativo. Porque outra pessoa não sabe o que eu penso. Outra pessoa não sabe o que eu sinto. Outra pessoa não sabe como é que eu tô. Terceiro tipo de comunicação. Antes de eu falar do terceiro tipo, eu vou voltar aqui, né? O primeiro tipo agressivo, ela é mais excluída. Porque ninguém quer muito conviver com uma pessoa agressiva. A passiva, ela é mais aceita. Mas não é porque você é aceito que você é feliz. Porque, na verdade, você é aceito pela máscara que você usa. Terceiro tipo de comunicação é assertiva. Você olha no olho da pessoa. Você expressa o que você sente. Você expressa o que você pensa. Se respeitando e respeitando a outra pessoa. Então, o que é que você precisa fazer? Definitivamente é. Ter uma comunicação assertiva. E valorizar cada relacionamento que você tem. Trazendo à tona a sua melhor versão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho